Eu sou Priscila, aluna da disciplina Tópicos em Metabolismo da Faculdade da Ceilândia, UNB. O artigo escolhido foi do autor Tessari, publicado em 1987 pelo Jornal de Investigação Clínica. O tema do artigo é diferentes efeitos da hiperinsulinemia e hiperaminoacidemia no metabolismo de leucina. Como metodologia, o autor utilizou três grupos, todos esses com pessoas saudáveis de ambos os sexos com taxas glicêmicas normais. O primeiro grupo foi composto de cinco pessoas que receberam apenas insulina. O segundo grupo foi composto de quatro pessoas que receberam apenas aminoácidos. O terceiro grupo foi composto de cinco pessoas que receberam tanto insulina quanto aminoácidos. O artigo traz um gráfico mostrando a concentração plasmática de leucina. No primeiro grupo, que só recebeu insulina, há a baixa taxa de leucina no plasma. O segundo gráfico mostra o grupo que recebeu aminoácido, mostrando um aumento da taxa de leucina no plasma. O terceiro gráfico mostra o terceiro grupo que recebeu tanto aminoácidos quanto a insulina e mostrou a maior taxa de leucina no plasma. O estudo sugere que tanto a alta taxa de insulina quanto a alta taxa de aminoácidos no sangue estimulam a deposição de leucina nas proteínas. E a alta taxa de insulina teve um efeito positivo porque ela reduziu a proteólise ou a quebra de proteína. A hiperaminoacidemia teve efeito marcável porque estimulou a incorporação de leucina nas proteínas sem afetar a quebra de proteínas endógenas. E a hiperinsulinemia, ou alta taxa de insulina, em combinação com a hiperleucinemia, resultou em efeito de supressão de proteólise e a estimulação de incorporação de proteínas, de leucina nas proteínas e anabolismo de proteína. E concluindo, o artigo sugere novas pesquisas sobre os efeitos dos aminoácidos na modulação da glicose.